Por 10 votos a 7, o vereador Orlando Mendes do PDT foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Santa Inês e deve assumir o mandato a partir de janeiro de 2015. A eleição foi realizada durante a última sessão da Câmara. Orlando Mendes concorreu com a vereadora Creuza da Caixa do PSL, que até a metade do processo disputou voto a voto o cargo máximo da casa. Eu esperava que os colegas, de acordo, vendo a população, o clamor que as pessoas pedem por mudança, tivesse a consciência de mudar o voto. E isso não aconteceu. Então, assim, a gente perde, mas ganha dignidade, ganha, eu acho, o carinho das pessoas que estão vendo aqui o nosso sofrimento. A sessão terminou com o discurso de Orlando Mendes, já eleito. O momento é história, é cultura, é democracia. Foi um momento, assim, de muita emoção. Fiquei feliz pelo resultado, né? Esses dez votos que eu tive, irei trabalhar com 17 vereadores. Eu acredito muito no Orlando, que vai fazer um grande trabalho. Eu fiquei como o primeiro secretário desta casa para contribuir, ajudar na administração da Câmara Municipal de Santa Inês. Para o presidente da Câmara, pelo menos até o fim de 2014, Franklin Seba, a expectativa é que Orlando Mendes continue trabalhando para melhorar o município. O Orlando foi merecedor de ser eleito presidente. Por quê? Porque o Orlando já foi vereador em vários mandatos. Conhece a tramitação da casa, conhece os ditames legais para que essa casa venha fazer um trabalho efetivo, voltado para a defesa do povo de Santa Inês. Como presidente, convocaria a Comunidade Santa Inês para me ajudar a fazer uma Câmara diferente, participativa, em prol da nossa gente. Comunidade Santa Inês